... Gostaríamos de registrar a presença do vereador Toninho da Embralite, Camila do Nascimento, Edson Aurélio, Itamar da Silva, José Carlos Melo, José Paulo Ferrarese, Júlio Colombo, Moacir Dajore, Ricardo Strauss, Círio Silimbele, Tita Beloli e Vanderlei Zilli. Agradecer a presença de todos. Registrar também a presença da Fátima Guimarães, suplente de vereadora. Abraão Artur de Souza, presidente municipal do partido do prefeito do PP, Giovanni Zappellini, presidente da STC. O Poder Legislativo do município de Criciúme realiza, hoje, dia 27 de fevereiro de 2015, ato de posse ao prefeito Márcio Burri, ato extra que ocorre nesta data, em virtude da determinação do Supremo Tribunal Federal, STF. O ministro Luiz Fux revogou a liminar concedida pelo ministro Ricardo Lewandowski, determinando, assim, a posse imediata do prefeito Márcio Burri, do PP, ao cargo de prefeito Criciúma. Agora, gostaríamos de convidar, para que fizesse parte da mesa, o deputado federal Jorge Boeira, deputado estadual Valmir Comim. Agora, gostaríamos de convidar, para que fizesse parte da mesa, o prefeito Márcio Burri e sua esposa, primeira-dama Bebel Burri. Gostaríamos de registrar a presença também do vereador Daniel Freitas. Hoje à tarde, a presidência da Câmara de Vereadores foi convidada pela Justiça Eleitoral para estar no cartório eleitoral para fazer o reprocessamento dos votos relativos ao cargo de prefeito nas eleições de outubro de 2012, para considerar nulos aqueles obtidos pelo candidato Clésio Salvaro, conforme o resultado original do pleito. Nesse ato, o juiz eleitoral Dr. Rubens Salvaro tornou sem efeito a diplomação de Clésio Salvaro para o cargo de prefeito e de imediato e de Márcio Burri para o vice-prefeito, restabelecendo os efeitos do diploma conferido a Márcio Burri para o cargo de prefeito e de Vercelí Coral para o cargo de vice-prefeito, eleitos em 3 de março de 2013. Estou lendo a ata que assinamos no encontro de hoje na Justiça Eleitoral. Em ato contínuo, fui notificado como presidente da Câmara de Vereadores para promover o necessário afastamento do atual prefeito Clésio Salvaro, que já foi realizado, e do seu vice, Márcio Burri, e ato contínuo de a imediata posse a Márcio Burri no cargo de prefeito e a Vercelí Nunes Coral no cargo de vice-prefeito. Esta é a ata redigida pela Justiça Eleitoral que nós assinamos que estava na reunião. Essa ata, o prefeito Clésio Salvaro deu ciência e assim ocorreu o seu afastamento. Dizer que a decisão da posse de hoje ficou a critério do prefeito Márcio Burri e de sua equipe, como na ata e na decisão judicial transferida a mim, pelo juiz Rubens Salvaro, de que a posse seria um ato imediato. Uma posse imediata ficou a critério do prefeito Márcio Burri. Se fosse uma outra data, também ficaria a critério do prefeito Márcio Burri. Ele tinha esse direito conferido pela Justiça Eleitoral. Só para esclarecimento do ato de hoje à tarde no cartório eleitoral de Criciúma. Em ato contínuo, agora na posse, eu solicito os documentos para conferimento e verificar a autenticidade. Os documentos é a ata que eu acabei de ler. O diploma que foi reestabelecido de prefeito e prefeito Márcio Burri, que é a declaração de renda. Passo a mão do secretário Ed Saurélio também para o conferimento. Os documentos exigidos legalmente já foram apresentados e protocolizados na Secretaria-Geral da Câmara de Vereadores, não havendo nenhum impedimento. Convido o senhor prefeito para que de pé preste o dever do juramento. Eu, Márcio Burri, por minha honra, pela parra, prometo solenemente manter, defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição Federal, a Constituição do Estado de Santa Catarina, a lei orgânica do município de Criciúma. Observar as leis e promover o bem geral do nosso município. Feito o juramento, declaro empossado o senhor prefeito Márcio Burri como prefeito de Criciúma e agora assinamos o termo de posse. A Office de Criciúma conseguir um uso do nosso município de Criciúma. A Criciúma e Bráscoina preferen esse município de Criciúma. Coaa a Stafforda em Casa de Criciúmao. Vamos lá. 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 encontros e viagens que tivemos nesse período, que eu e minha família encontramos os pilares de sustentação nesta travessia de 42. Mas isto, como desde pequeno a gente aprende, foi mais um desafio interposto na minha caminhada. E foi um desafio que me fez crescer muito, me fez fazer muitas reflexões, me fez conhecer o comportamento de muitas pessoas, me fez me tornar, a cada instante, mais surpreso com o comportamento da raça humana. Eu tenho muito que agradecer ao presidente nacional da minha sigla, senador Círio Nogueira, ao secretário nacional do meu partido, Aldo Rosenz, também secretário estadual, ao deputado Jorge Boeira, que perenigrou, caminhou junto ao meu lado, nas duas viagens que fiz à Brasília para tratar deste assunto, esteve diária, dioturnamente, ao meu lado. Ao deputado Valmir Comim, que, do seu gabinete, faz um ambiente tão agradável de nós irmos, que parece que eu estou em casa, cada vez que sou recebido de uma fraternidade, de um verdadeiro irmão, de um companheiro, de um solidário partido. A você, Bebel, que também esteve naqueles momentos, que a gente coloca o pijama e se recolhe, e o sono não vem, e às vezes, eu sabia que ela estava acordada, e ela também sabia que eu estava acordada. Mas isto é um grande aprendizado. Isto constrói uma estrutura psicológica, dentro de cada um de nós, que nos fortalece. Quando atravessamos essa ponta imóvel, essa turbulência, esse mar revolto, nós encontramos a calmaria do outro lado. Abre, Presidente Abraão, líder do nosso partido em Criciúma, Genésio Moisés Spiller, dois homens que me fazem me tornar um pouquinho mais gordo, por conta de tantos encontros de almoço que a gente faz, para tratar das coisas partidárias. Mas vocês são homens valorosos. Os nossos vereadores são homens valorosos. Aqueles que compõem o meu partido são pessoas valorosas. Estenderam o tapete e as mãos em solidariedade a este perfeito. Aos vereadores, vários vereadores de siglas diferentes, que me ligavam, deputados de siglas diferentes, estaduais e federais, fizeram, com suas ligações, com suas manifestações de solidariedade, a complementação do assoalho que eu tinha perdido. Mas, graças a Deus, os atos da justiça, e ela existe para isso, devem ser respeitados sagradamente. Assim como eu tive respeito pela determinação judicial que me retirou do mandato legítimo ganho nas urnas, do pleito legítimo, em que o povo foi numa eleição suplementar na cidade de Criciúma e votou em março, julho, em terceiro e coral, Nós, nos retiramos, não tecemos nenhum comentário. Vamos apenas seguir o caminho que deveríamos. E acompanhado dessas pessoas todas, de muita relevância nessa caminhada, conseguimos sensibilizar a justiça e fazer com que ela compreendesse que deveríamos reformar. E aqui estamos, novamente, por uma determinação da justiça brasileira, reassumindo o governo do município do Brasil. E eu quero, assim como eu disse, nos atos de posse deste meu mandato, na primeira vez, no dia 1º de abril de 2013, renovar o meu compromisso com a sociedade cristianense, renovar o meu compromisso com o trabalho permanente para que a gente possa melhorar a qualidade de vida da nossa cidade, que a gente possa melhorar a saúde, a educação, melhorar as coisas que as pessoas esperam que tenham a atenção do poder público municipal. Vocês não verão um minuto sequer desse prefeito recuar de uma missão que tenha por objetivo a melhoria da nossa cidade. E aí, eu tenho parceiros fortes nesta caminhada, que são os nossos deputados estaduais, deputados federais, deputados, inclusive, aqui da região de outras siglas, que devem ter um compromisso, porque ganharam os votos aqui com a nossa gente, com a nossa cidade. Por isso, minha senhora, eu encerro as minhas palavras dizendo que amanhã, às 8h30 da manhã, já estão convocados os senhores secretários que me acompanhavam até o dia 10 de janeiro, no momento da minha saída, para uma reunião de trabalho no Paço Municipal, para que na segunda-feira a população nem perceba nos trabalhos, nas ações, em todas as funções da Prefeitura de Criciúma, que houve na troca do prefeito. Porque nós todos, vocês, o prefeito, enquanto o exercício da função pública, temos que honrar o nosso trabalho e nos dedicar de forma dobrada, porque nós estamos cuidando da casa todos os seus senhores. Um abraço a todos, boa noite, muito obrigado. Em nome de todos os vereadores Nós gostaríamos de desejar muito sucesso ao prefeito Márcio Burgo A primeira-dama Bebel Burgo e toda a sua equipe Desejar também que Deus abençoe e ilumine a caminhada de cada um de vocês E mais ainda, desejar que o trabalho de vocês traga definitivamente a cidade de Criciúma A estabilidade política e administrativa que os cristiumenses estão desejando nesse momento Muito obrigado pela presença de todos Dou aqui nesse momento o encerramento do ato Determinado pela justiça eleitoral Entregue por mim pelo juiz Rubens Salfer De ato de posse imediata ao prefeito Márcio Burgo E ao vice-prefeito Berseli Coral Muito obrigado a todos e uma boa noite Obrigado 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 Obrigado.